Eu gostei deste tema, acho que é uma proposta interessante, por parte da Arménia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabalaxe Zero Vídeo. Hoje estou aqui com o Marcelo para mais um react. Então, roda a vinheta! E recado básico de sempre de se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, isso ajuda o canal a crescer, isso é muito importante. E vamos reagir agora à canção da Arménia, que enviou para o festival deste ano, que é a canção Future Lover, da Brunette. Pronto para reagir à canção dela, Marcelo? Estou pronto. Então, vamos lá! 1, 2, 3, foi! Tá, já é uma música, já um piano mais lento. Tá, acho esse clipe interessante, o jeito como o clipe anda. E ela é bonita, ela é bonita. Uhum. Então, isso é um refrão. Isso é uma câmera boa. Uhum. 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 Tá, isso é uma mudança, isso aqui é uma mudança. Eu gosto da parte, acho que a orquestração é interessante, a parte da orquestra. Ah, sim. Agora, novamente, mas já mais... Animadona, mas... Não, eu acho que esta parte da orquestração é bastante boa, por acaso. Agora, se tem Armeno... Por acaso, eu acho que a parte da orquestra, eu acho que até casou. Não, ficou legal. Ficou bom. Eu acho que casou. É pouca, mas eu acho que casou. Casou com o resto. Uhum. Não, não parece ser algo muito forçado, ficou interessante. Não, eu acho que até casou com o resto. Agora, ainda as opiniões, Marcelo, o que achou? Eu gostei deste tema, acho que é uma proposta interessante, por parte da Arménia. Isto tem dado um pouco de identidade, eles aqui acham, acho assim, é um tema que eu, pronto, associaria a um país, associaria à Arménia. Gosto da parte da orquestra, acho que torna a canção interessante, gosto de estar meio clássico, assim meio... Remete-me um pouco para as canções da Billie Eilish, por exemplo, aquela parte mais sussurrada do início. Acho que a parte na língua, no idioma materno, casou, acho que culminou com o restante. E assim, eu espero, eu espero estar ao vivo, porque assim, a Arménia consegue trazer bons trabalhos em palco, e espero que aqui seja igual. Eu também gostei da entrada da Arménia, acho que consegue final com uma certa tranquilidade, é uma entrada que o pessoal está comentando bem. Não creio que vai acontecer que nem Snap, que foi um hit, que assim, foi um hit que ninguém esperava, eu acho que essa música não vai ser um caso de Snap. Ela é interessante, ela tem suas mudanças, ela não fica muito tempo parada no mesmo ponto, e a partinha mesmo casou bem, não ficou no seu forçado. É uma proposta muito interessante da Arménia, e parabéns, Arménia, boa sorte a ti. E agora, em 2.0, você atua a nota, Marcelo? Ai, eu vou dar 10. Eu vou dar 10, eu vou dar 10, eu vou dar 10, eu vou dar 10. Eu vou dar um 9 para a canção da Arménia, e com a nota que vocês dão para a Future Lover, comente aqui com a gente, aproveite e dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, clique no sininho para não perder as notificações. Mais vídeos estão por mim, então, não fiquem atentos, e fiquem com a gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!